E hoje se celebra a conquista do voto feminino no Brasil, que desde 1932 é assegurado pelo Código Eleitoral, a princípio concedido apenas a mulheres casadas com autorização dos maridos e para viúvas com renda própria. Limitações essas que deixaram de existir em 1934, quando passou a ser previsto na Constituição Federal. A data é marcada por muita luta para a garantia deste direito às mulheres. E para falar sobre esse assunto, nós conversaremos com a Maria Inês Pandeló Serqueira, ela que é membro da Coordenação Ampliada no Movimento Nacional de Fé e Política, que também vai nos contar um pouco sobre o trabalho que eles realizam no movimento. Bem-vinda ao programa Pai Eterno, Maria Inês. Olha, boa tarde, padre, boa tarde a todos os telespectadores. É uma alegria estar aqui participando desse programa e falando sobre a importância do voto feminino. É uma importância muito grande, nós que queremos a democracia. Não há democracia sem a participação de todos os setores da sociedade. E a mulher é quase 53% da população e tem uma participação nos espaços de poder ainda muito pequena. Entendo. Maria Inês, eu primeiro gostaria de começar perguntando sobre esse movimento nacional de fé e política. Como se dá essa atuação e como vocês conjungam essas duas realidades que muitas pessoas às vezes acham que são colocadas em contraposição, o exercício da fé e o exercício da política. Fala para a gente um pouco da atuação de vocês enquanto movimento. Bom, padre, a gente que é cristão, cristã, nós acreditamos que Jesus veio para que todos tenham vida e vida em abundância. Deus é pai e quer que todos vivam bem. Comecem aqui na terra e possam conquistar o seu reino. Mas a gente vê muita injustiça também no mundo. Então, consideramos que é dever do cristão, da cristã, está no mundo para ajudar a transformar esse mundo, a transformar a sociedade. Então, o movimento fé e política nasceu porque existem no Brasil inúmeros grupos de pessoas inspiradas pela mensagem evangélica atuam nos movimentos populares, sindicatos, partidos políticos e outros espaços de organização buscando essa transformação a partir da sua fé. Então, o que o movimento quer é levar essa reflexão da realidade que estamos vivendo e com essa reflexão a partir da Bíblia possamos ter força, coragem para enfrentar esses desafios de contribuir na transformação da sociedade. Entendo. E quando nós olhamos para esta realidade da conquista do voto feminino? Antes de mais nada, eu acredito que seria importante fazermos uma reflexão sobre a presença das mulheres na política, antes mesmo da questão do voto, que é claro, uma conquista muito importante. Mas, antes de mais nada, como a gente pode avaliar a presença feminina na política do nosso país? Como eu falei, ainda é uma situação de pouca representatividade. Nas últimas eleições municipais houve um avanço, tem acontecido avanços, graças à legislação que estabeleceu cotas, depois foi sendo ampliada, melhor interpretada. E hoje a justiça eleitoral está cobrando muito que os partidos realmente respeite a legislação, ou seja, que possa ter em suas nominatas 30% de um sexo e 70% no outro. Quer dizer, o máximo de 70% para um sexo e o mínimo de 30% para o outro sexo. Não se trata aí de 30% só para as mulheres, mas sim a essa obrigação de se respeitar esse percentual, tanto para homens quanto para as mulheres. Graças a isso, teve uma ampliação. No entanto, é uma briga ainda, porque dentro dos partidos também há uma discussão sobre o financiamento, sobre a participação em espaços antes da eleição acontecer, por exemplo, em programas eleitorais, que as mulheres possam estar presentes. E hoje, no Congresso, nós ainda temos essa minoria. E a nível de mundo também. Existe um ranking, que normalmente é divulgado, que 190 países participam desse levantamento de participação das mulheres no parlamento. E, no caso, o Brasil está no centagésimo, quadragésimo segundo lugar contra a presença feminina no parlamento. Quer dizer, nós estamos na lanterninha. Nós precisamos avançar. Isso quer dizer avançar também na democracia. Isso segundo a União Interparlamental, o IP. Para o senhor ter uma ideia, a Guiné-Bissau, ela está com 13,7% e 149, no 149 lugar. E nós estamos no 142. Quer dizer, tem muito caminho para andar ainda. Dos 70 mil cargos eletivos no país, 12,32% são ocupados por mulheres. Quer dizer, de 70 mil cargos, apenas 8.624 cargos são ocupados por mulheres. É uma distância muito grande. E a gente precisa corrigir. E a que você atribui essa disparidade tão grande da presença feminina nesses espaços de decisão de poder e de gestão do nosso país? Eu considero que ainda é reflexo da sociedade machista que vivemos, misógina, onde, ao longo dos séculos, a mulher foi colocada para os afazeres domésticos. Hoje, a mulher ocupa espaços na sociedade que antes não ocupava, por conta de muita luta, muito trabalho, muita organização. Mas ainda, na cultura, no inconsciente das pessoas, ainda está que a mulher tem uma cidadania menor que a dos homens. Parece que no Brasil e no mundo existem dois tipos de cidadania, e parece que as mulheres estão num segundo nível de cidadania. E acontece que isso fica pior quando as mulheres são negras e quando são da população LGBTQI+. Então, demonstra que há um preconceito muito maior ainda na sociedade que nós precisamos combater. Entendo. E hoje, como a senhora observa as campanhas do ponto de vista da inclusão e da defesa da presença feminina nos espaços de poder? Como nós vimos aí, acredito que a última delas foi capitaneada pelo Tribunal Superior Eleitoral sobre o respeito e também contra a violência contra a presença feminina nos espaços de poder. Pois é, padre. Eu estava falando que nas últimas eleições municipais deu um avanço pequeno ainda na representatividade, também de negros, de negras e indígenas e tudo. Porém, houve também uma violência muito grande. Houve muitas agressões a pessoas eleitas que não estavam nesse padrão colocado pela sociedade. E a justiça, o judiciário, melhor dizendo, tem batido muito nessa peca, porque quando surgiu a cota, a cota deixou muito vago, a palavra era preencher as vagas. Aí, o que acontecia? Os partidos preenchiam as vagas com os homens e se não conseguisse mulher, ficava ali vago. Precisava a nominata. Mas agora está sendo exigido que tenha realmente preenchido e possa estar de fato com homens e mulheres participando. Além disso, é um trabalho muito grande no sentido de verificar candidaturas que, de repente, foram colocadas somente, vamos dizer aí, o ditado, entre aspas, para inglês ver. Os partidos colocam as mulheres, não dão estrutura nenhuma, não dão condições nenhuma, ela não tem nenhum material. E aí sai uma candidatura que, na verdade, não é candidatura. É só para preencher aquela obrigatoriedade legal. Então, o judiciário tem contribuído muito nisso. E eu já vi informes, notícias, de que nas próximas eleições vai ser mais rígido e se ficar provado que alguém do partido que é candidato facilitou isso somente para fazer com que cumprisse a cota, entre aspas, pode ter seu mandato cassado até. E nas nossas comunidades, Inês, como é que a gente pode observar, por exemplo, a presença majoritariamente feminina? Nós sabemos que se hoje fôssemos observar o rosto da igreja, por exemplo, a igreja católica, seria um rosto feminino pela presença majoritária das mulheres em nossas comunidades. Como a gente pode avaliar o papel da igreja na conscientização dessas mulheres a se colocarem à disposição também do nobre exercício da política como sendo algo bom e necessário a toda a população? Eu penso que o Papa Francisco tem feito, assim, um trabalho muito importante em diversas áreas, é lógico, mas nessa questão específica ele tem procurado valorizar o trabalho das mulheres e colocar bastante a questão da política. Infelizmente, com o passar do ano, a política ficou muito associada à politicagem, quando é totalmente diferente. E nós, cristãos e cristãs, devemos estar na política com esse objetivo que eu falei anteriormente, contribuir na transformação da sociedade e fazer com que todos e todas sejam considerados, respeitados como cidadãos e cidadãs que são. E devemos sempre falar da política com P maiúsculo, a política que está a esse serviço. Eu penso que o movimento Fé e Política tem esse papel também de fazer reflexões, retiros, encontros de formação e a gente tem feito isso e quando alguma comunidade quer, sempre a gente se disponibiliza, além dos nossos encontros próprios. Anteriormente, a pandemia, a gente fazia grandes encontros nacionais, que eram muito bonitos, muito importantes. Mas eu penso que todo cristão e cristã que tem essa consciência, seja leigo, leiga, padres, irmãs, esteja numa coordenação de pastoral ou coordenador de uma comunidade, deve estar abrindo esses espaços para essa reflexão. Afinal de contas, não existe mudança sem a política. Não tem como. É muito importante até para que a gente entenda que um movimento como esse existe para conjugar essas duas realidades e nos conscientizar de nossa missão. Eu pergunto, o movimento, ele tem um acompanhamento por parte dos nossos bispos? Existe alguma realidade do ponto de vista formativo, orientativo, para com aqueles que participam desta dupla realidade, atuando na política e sendo homens e mulheres de fé? Sim, nós somos um movimento, não somos uma pastoral. Então, há uma maior liberdade de organizar e somos também ecumênicas. E não estamos ligados a um partido. A gente está aberta a todos e todas que queiram, a partir de sua fé, atuar na política com esse objetivo que eu falei anteriormente, de transformação. E existem vários espaços, tanto em lives, como presencial de formação. Existe um site do Movimento Nacional de Fé e Política, que as pessoas podem entrar e acompanhar, também no Facebook. E a gente está sempre lá colocando essas interpretações, essa nossa análise da realidade, sempre ligada à fé. E existem vários padres e bispos que compreendem esse movimento como importante e estão juntos, fazendo parte também. E sempre que têm um encontro, sempre participam, também ajudando nessa formação. Entendo. Nós podemos hoje destacar algum exemplo dessas mulheres que fizeram história do ponto de vista da presença na política? E aí eu pergunto, claro, desde parlamentares até aquelas que são mobilizadoras do ponto de vista desta visibilidade da presença feminina. Pois é, esse movimento todo começou no século XIX, com o movimento sufragistas. Nós temos aí, no Brasil, o exemplo da Leolinda de Figueiredo D'Altro, que foi uma baiana que morava no Rio de Janeiro. E naquela ocasião, em 1910, fundou um partido republicano feminino, tentou registrar a sua candidatura, lógico, não conseguiu. Temos também a Berta Lutz, uma bióloga, professora, que também lutava muito com relação ao direito ao voto das mulheres e que contribuiu para escrever esse novo código, que saiu em 1932, e entrou na Constituição em 1933, considerando a mulher como uma eleitora. Depois, a Berta Lutz foi também deputada federal e chegou a representar o Brasil também em discussões no exterior sobre essa questão do voto feminino. E nós podemos, atualmente, falar de algumas mulheres que se dedicaram e chegaram aos espaços de poder. Por exemplo, tivemos a primeira mulher presidenta no Brasil, a presidenta Dilma. Temos aqui, no estado do Rio, Benedita da Silva, que foi senadora, que foi governadora, deputada federal. Eu mesma fui deputada estadual por três mandatos, fui prefeita e vereadora em Barra Mansa, e a minha reflexão nasceu a partir dos estudos bíblicos, da participação pastoral, que eu percebi meu dever de cristão e cristã estar no mundo ajudando a transformar o mundo. Então, eu poderia aqui citar muitas pessoas, essas vieram à minha mente agora. Inês Pandela, eu queria primeiro perguntar também, antes da gente chegar à conclusão da nossa conversa, como as pessoas que estão nos acompanhando nesse momento podem fazer parte desse movimento, podem tomar contato com o Movimento Nacional de Fé e Política? Sim, como eu falei, podem procurar no Facebook, mandar mensagem direta, Movimento Nacional de Fé e Política, que nós responderemos, ou então pelo próprio site, Movimento Nacional de Fé e Política, e entraremos em contato. Agora, procure também na sua cidade, no seu estado, sempre tem também grupos, ou regionais, ou municipais, que também fazem essas reflexões, estão sempre antenados e ligados no Movimento Nacional também. Inês Pandela, eu quero agradecer a oportunidade da nossa conversa, desejar aí que cada vez mais nós sejamos um país, de fato, que caminhe para a igualdade, principalmente na ocupação dos espaços, a fim de que o gênero não seja uma barreira para nos diferenciarmos uns dos outros. Um abraço para você, muito sucesso, que Deus abençoe o seu trabalho. Obrigada, obrigada pelo convite, um abraço a todos que nos assistiram aí, e muito obrigada, é um prazer conversar com o senhor, estamos sempre à disposição. Sucesso também! Muito obrigado!